Bom dia a todos, obrigado Luciano Bartolomeu, cumprimentar aqui o nosso presidente Jacó, que foi um dos presidentes da Brasel aqui no Paraná e aproveito em nome dele cumprimentar todos os presidentes aqui, presidente Marcelo, os nossos presidentes de regionais e todos os nossos associados. Meu nome é Paulo Nonaca, eu sou presidente do Conselho de Administração Nacional da Brasel e hoje aqui eu vou bater um papo com vocês, não é uma palestra, é um bate-papo. Então vocês podem me interromper a hora que quiser, pode questionar, contribuir, que a gente vai bater esse papo. Eu vou contar uma história aqui, eu estou andando aí no Brasil inteiro, levando a história da Brasel. Ontem a Maria, mexendo no celular, não é Maria? Depois vai conhecer a história. Esposa do Rafael, ela queria entender um pouco da Brasel. Eu falei, mãe, eu vou contar porque até mesmo eu tenho certeza que o nosso presidente Nelson aqui vai ter surpresa com o que a gente vai falar, porque a Brasel vem fazendo muita coisa ao longo de 35 anos. E muitas vezes a gente esquece das coisas e vai se perdendo no tempo. Bem, temos um ano e meio, como algumas pessoas já passaram aqui falando, da pandemia. Brasil, todo mundo pensando na sobrevivência e que realmente tinha que ser feito mesmo. E a Brasel não ficou só nisso. Nós trabalhamos muito na sobrevivência e provavelmente nós somos a entidade mais aguerrida em todo esse período. Mas a gente nunca esqueceu o futuro. A gente trabalhou muito com o futuro também. E é um pouco disso que eu vou falar. Então, a Brasel, mais simples para empreender e melhor para se viver. Vamos falar um pouco o que é o nosso setor. Bares e restaurantes. Muito mais que bares e restaurantes, nós representamos também as cafeterias, sorveterias, padarias, lanchonetes, food trucks, as barraquinhas de venda de comida, em qualquer lugar do país. Então, não é só bares e restaurante. A gente representa muito mais do que isso. E a gente tem alguns números. Um milhão de negócios, dois milhões de empresários, seis milhões de empregos diretos, 2,7% do PIB nacional e uma informação que pouca gente sabe, 60% da nossa mão de obra é feminina. E a gente fala que, depois da praia, nós somos o local mais democrático do mundo. Nas nossas mesas tem o cara da direita, da esquerda, o homo, o hétero, o branco, o preto, o amarelo. Todo mundo senta na mesa do bar, dos nossos restaurantes e tem uma convivência muito harmoniosa. E nós, além de estarmos presentes em todos os municípios do país, nós estamos também presentes naqueles lugarejos onde não tem nada. Não tem farmácia, não tem igreja, não tem banco, mas tem uma barraquinha vendendo alguma comida e alguma bebida. Então, a gente é muito capilarizado. Uma capilaridade que nenhum outro setor da economia tem. Só que a gente, muitas vezes, não consegue enxergar essa força que a gente tem dos números, da quantidade de pessoas que estão em um setor e essa capilaridade que está em todos os lugares. Porque o nosso secretário aqui sabe bem disso, como que a gente é capilarizado, não é, o Jacob? Então, esse é o nosso setor. É um setor que, infelizmente, 65% está na irregularidade. Quando eu falo irregular, é porque ou não tem CNPJ ou não tem algum alvará. E quando mais da metade de um setor está irregular, não é ele que está errado. É todo o sistema nosso que está errado. Tudo leva à irregularidade. São tantas as dificuldades de se regularizar, que aí acaba empurrando as pessoas para marginalidade e ficando aí, realmente, à margem de todo o sistema, da estrutura nossa empresarial. E é uma das coisas que a gente vai falar muito aqui ainda. O que a gente pretende, realmente, é um país mais simples de empreender e melhor para se viver. E o nosso setor, por último, não sei se alguém sabe, é o setor que promove maior ascensão social na economia. A grande maioria dos nossos donos de bares e restaurantes começaram como cozinheiros, lavadores de prato, comim, e acabaram virando donos de bares e restaurantes. E, por último, 96% do nosso setor é formado de micro e pequenos empresários. Então, nós somos muitos, somos pequenos, estamos em todos os lugares e, infelizmente, a grande maioria de nós está irregular. Pode passar. Vamos falar um pouco agora da Brasel. A Brasel é a entidade que representa o nosso setor em todo o Brasil. Estamos presentes aí nos 27 estados, mais o Distrito Federal, Brasília, com 31 regionais em todo o Brasil. Maria, agora eu vou te contar a história da Brasel, como que ela começou. Para quem é mais antigo, vai lembrar de alguns nomes aqui, como José Vitor Oliva, Ricardo Amaral, Chico Recarei. Foi essa turma lá atrás, há 35 anos, que criou a Brasel. Esses nomes que eu falei, para quem não conhece, é um pouco mais jovem, são os caras que comandavam à noite no Rio e em São Paulo. Eram verdadeiras celebridades. E era um grupo muito fechado a Brasel. Em torno de 12 pessoas que criaram. E quando você pega o nome, a Brasel, a sigla não consegue falar o que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Elas não se complementam, uma não traduz a outra. É porque a gente começou com uma Associação Brasileira de Empresas de Entretenimento e Lazer. Por conta dessa turma que fundou a Brasel lá atrás. Só que a Brasel evoluiu. Ela ficou mais inclusiva, mais democrática. E permitiu a entrada de restaurantes mais simples, bares, botequins. E possibilitou que eu, um vendedor de pastel, um pasteleiro, pudesse entrar na Brasel e chegasse hoje à presidência nacional do Conselho de Administração. Então, houve uma evolução muito boa da Brasel nesse período todo. E começa com a governança. Várias pessoas já devem ter perguntado, a Brasel mudou de presidente? A gente sempre ouve falar do Paulo Somuti? E agora está o Paulo Nonaca? Bom, é tudo Paulo, né? Mas, como assim? Quem comanda a Brasel? Aí eu vou fazer uma analogia, um exemplo que eu dou para as pessoas entenderem bem como funciona isso. Todo mundo aqui conhece o Messi, né? Jogador de futebol. O Messi está lá no PSG hoje, Paris Saint-Germain. É o cara que marca gol, que carrega o time nas costas, que é famoso. Esse é o nosso Paulo Somuti. É o cara que comanda a Brasel, que carrega nas costas, que marca os gols para a gente. Tem legitimidade para falar pela Brasel. Só que alguém levou o Messi lá para o Paris Saint-Germain. É o presidente do Paris Saint-Germain. É o cara que está na retaguarda. E esse sou eu. É o cara que mantém o Paulo Somuti dentro da entidade. Então é o seguinte, só para terminar. Todo mundo conhece o Messi, né? Alguém conhece, sabe o nome do presidente do Paris Saint-Germain? Alguém conhece, gente? Não, ninguém conhece, né? E é esse o meu papel. Eu não tenho que aparecer. Quem realmente tem que aparecer é o nosso Paulo Somuti, que eu considero hoje uma das principais lideranças do país. Então, para vocês entenderem como que é isso. Eu sou o presidente do Conselho de Administração. O Paulo Somuti é o nosso presidente executivo. Bom, depois disso, nós temos os presidentes de seccionais. No caso, aqui o nosso presidente Nelson. E depois os presidentes de regionais, como temos alguns presidentes aqui também. Então é o presidente nacional, depois as seccionais são os estados e depois as regionais, que são regiões dentro de um estado. Essa é a governança da Abrazel. Posicionamento. A Abrazel é uma entidade política, muito política, mas totalmente apartidária. Vocês viram ali algumas imagens no vídeo? O nosso Paulo Somuti com o Lula, com a Dilma, com o Temer e com o Bolsonaro. Nós dialogamos com todos os partidos, com todas as ideologias. E aí já acaba também um posicionamento para cá, para os nossos presidentes. A gente conversa com todos os partidos. E é um momento de equilíbrio, principalmente nesse momento agora, até o ano que vem, de eleição presidencial, é manter o equilíbrio. Nós não manteremos aí uma posição partidária. Nós não tomaremos partido de nenhuma ideologia. Temos que manter esse equilíbrio, porque a gente sabe que os associados vão cobrar isso, vai haver essa polarização, ela vai ser acirrada, e a gente tem que ter, como presidentes, como líderes do setor, manter esse equilíbrio aí até o ano que vem. Tem que voltar outra. Já passou. Sustentabilidade financeira. Outra coisa interessante também. O presidente Nelson falou que tem caixa aqui na Brasil, o Paraná. Muito bom, presidente. Eu vou mostrar várias coisas que a Brasil vem fazendo ao longo dos anos. E estou aqui hoje, no Paraná, já foi pelo menos 10 estados esse ano no Brasil. Fazemos encontros nacionais, e todo mundo acha que é uma entidade muito rica. E realmente é. E mais ainda, que os nossos presidentes, igual o nosso presidente Nelson, os nossos presidentes da secção, das regionais, têm um salário muito alto. E eles estão certos. Vocês estão certos. O salário realmente é alto. E o meu é 10 vezes maior que o deles. Tá? Porque o meu salário é zero. Só que o carinho que eu recebo é 10 vezes maior que o deles. E o salário deles também é zero. Eles trabalham voluntariamente. Não recebem salário para lutar pelo setor, fazer doação da parte da vida particular deles e da vida empresarial. Imaginem só, nesse período todo, o presidente Nelson aqui, que ele entrou logo no começo da pandemia, tendo que representar o setor, conversando com a prefeitura, com o governo do estado, atendendo os associados, e ainda tendo que cuidar do próprio negócio também, que estava indo mal. Imaginem o desprendimento, a doação que ele teve que dar da vida dele para isso. Então, a valorização que vocês têm que ter com cada presidente nosso aqui, de seccional, de regional, é muito grande. Porque o salário de cada um deles é zero. Zero mesmo. Mas a entidade, quando a gente fala de entidade sem fins lucrativos, não quer dizer que ela tem que ser deficitária. Muito pelo contrário. Toda entidade tem que ser superavitária. Se ela for deficitária, ela vai deixar prejuízo na sociedade. Ela vai dar calote na sociedade. Não vai pagar conta de água, de luz, aluguel, não vai pagar funcionário. E por isso ela tem que ser superavitária. Para ter pessoas dentro dela, como o Luciano Bartolomeu, um cara extremamente qualificado, para representar a entidade. E se você não tiver receita, você não mantém profissionais de qualidade. Tem a turma da gestão lá de Florianópolis, mas eu estive pouco tempo lá e conversei com o padre Wilson Grobe. Vocês devem conhecer o pessoal de Florianópolis. O padre Wilson Grobe, ele comanda um instituto que atende milhares de crianças e ele tem lá mais de 300 funcionários, todos registrados. E segundo o padre, esses profissionais, os pedagogos, os professores, assistentes sociais, essa turma psicólogos, são os melhores que tem. E ele paga o salário de mercado para essa turma. E só paga porque consegue receita para pagar. E todo mundo pensa, é, mas se ele está fazendo isso, também ele ganha bem, né? Pois é, ele mora na favela. Mas ele entende que para ter uma entidade forte, ele precisa de receita, tem que ser superavitário para ter pessoas qualificadas ao lado dele, para ele continuar fazendo o propósito que ele tem. Então, vocês que hoje estão aqui, todos no nosso setor, nós precisamos a cada dia mais que vocês tragam aquele colega do lado, aquele bar, aquela lanchonete que não é associado para dentro da Brasel. Que é a maior fonte de receita que nós temos e a mensalidade do associado. Então, nós precisamos do trabalho de cada um de vocês. Quanto mais vocês trouxerem pessoas para cá, melhor para a Brasel, melhor para vocês. Porque, afinal de contas, a Brasel, a sigla sozinha, a Brasel, ela não faz nada. Quem faz são as pessoas que estão lá dentro. E aí, a gente tem que ter pessoas boas do nosso lado nessa luta. Então, termina aqui um pouco da Brasel, a história dela nesses últimos 35 anos aqui, de história e governança e posicionamento. Bom, principais lutas e conquistas. Essas aqui são coisas mais recentes. E o que a gente vem fazendo para o nosso setor e principalmente fora do setor? a gente tem a lei da gorjeta e o trabalho intermitente que entraram aí na reforma trabalhista em 2019. Trabalho intermitente, ninguém sabia o que era isso. Foi a Brasel que colocou isso dentro da reforma trabalhista junto com o deputado federal Rogério Marinho, atual ministro do desenvolvimento regional. Porque quando a gente tem o nosso restaurante que o movimento fica principalmente no final de semana, sexta, sábado e domingo onde um restaurante talvez precise de 50 funcionários chega na segunda-feira que o movimento é pequeno e ele precisa de 15. E como que a gente resolvia isso? Contratando o freelancer, né? E aí não tinha carteira assinada e a gente ficava à mercê de uma fiscalização, de uma ação trabalhista e qualquer problema é de vindo dessa relação sem a carteira assinada. Então foi a Brasel que levou isso e conseguimos implantar isso na reforma trabalhista. E ajudou não só vários restaurantes, o pessoal de eventos então achou uma maravilha, porque vários promotores de eventos foram multados por conta disso. Chegava para fazer um evento, um fiscal chegava para ver quem estava organizando, pedia a carteira das pessoas que estavam trabalhando e ninguém era, tinha carteira assinada, ninguém era registrado. Então ajudou aí bastante o setor nosso, mas outros também. E foi bom para toda a sociedade brasileira. Mastercard. Talvez muita gente que não saiba o que aconteceu com a Mastercard. Quando a gente passa um cartão de crédito numa loja e o crédito que a gente vai receber é descontado uma taxa. e essa taxa ela é dividida em três. Uma parte fica para o banco que tem a sua conta, outra parte fica para a maquininha, adquirente, e a outra parte fica com a bandeira. A parte da bandeira que era a Mastercard, eles iam aumentar a taxa dois, três anos atrás em 40%. A Brasel começou uma luta grande, principalmente nas mídias sociais, contra esse aumento. e a briga foi tão grande que o presidente mundial da Mastercard, eles estão presentes em quase 200 países, entrou em contato com a gente para tentar negociar, querendo talvez um aumento de 20%, de 15%. Nós fomos inflexíveis com eles e eles não aumentaram. E por conta disso, a América Express, Visa, Elo, que também iam aumentar suas taxas, todos recuaram. Isso foi bom só para bar e restaurante? Não. Foi bom para todo o comércio, para todos que recebem cartão. Foi bom para toda a sociedade brasileira que não teve que pagar uma taxa a mais para as bandeiras de cartão de crédito. Então, foi uma grande luta e uma grande vitória da Brasel. Desverticalização bancária, outra luta nossa também que pouca gente sabe. Como eu falei, a gente tem três elos aqui no cartão. normalmente, os bancos são donos da sua conta, são donos da adquirente e representam as bandeiras de cartão. E quando eles não querem que tenha uma concorrência, eles abaixam a taxa de um desses elos. O Itaú fez isso com a Redcar, zerando a taxa deles. Isso é muito bonito, principalmente para quem era correntista lá do Itaú. só que não deixava entrar concorrentes, a concorrência, tipo Stone, bem, as outras milhares, centenas aí hoje de adquirente que existem. O primeiro momento é bom, só que depois que não entra a concorrente, as taxas subiriam de novo. Nós entramos no Cade contra isso, o Itaú teve que recuar e colocar a taxa zero para todas as pessoas, independente se era correntista ou não do Itaú. Outra vitória também do nosso setor mas que beneficiou toda a sociedade. Aí, ano passado, começa a Covid. Foi o dia 18 que foi o primeiro estado, eu tenho a impressão que foi Santa Catarina, que fechou a cidade. Dia 18 de março. Dez dias depois, no dia 28 de março, a Brasel foi a primeira entidade a colocar o protocolo sanitário na rua. publicar o protocolo sanitário. Dez dias depois, todos os protocolos adotados no país, depois, mesmo pelo poder público, foi baseado no protocolo da Brasel. Como que a gente conseguiu fazer isso tão rápido? Porque a gente já estava conversando com a Ambev, Coca-Cola, esses parceiros nossos, que estavam lá na China, na Europa, e já falaram, olha, vai acontecer isso, isso, isso. Nós ouvimos e fizemos para casa. Vinte dias depois do fechamento, nas conversas internas da Brasel, eu, Paulo Somult, no Conselho de Administração Nacional, nós vimos que a coisa não ia ficar boa. Provavelmente, íamos ficar fechados mais de dois, três meses. E aí, criamos uma solução, que era tentar o governo pagar os salários dos nossos funcionários. Paulo Somult conseguiu uma audiência com o presidente Bolsonaro. Chegou para o presidente Bolsonaro e falou, presidente, o nosso setor não tem capital de giro para 30 dias. A grande maioria é de uma semana. E já acabou esse capital de giro. Nós não vamos conseguir pagar o salário. Nós precisamos da ajuda do governo. E o Bolsonaro falou, olha, não tem como, nós não temos orçamento. E o Paulo rebateu, falou, presidente, se vocês não fizerem isso, vai haver uma demissão em massa, daqui a pouco vai ter uma convulsão social, vai ter gente aí invadindo o supermercado. Bolsonaro entendeu aquilo, pegou o telefone e ligou para o Paulo Guedes. Falou, Guedes, preciso de você agora no palácio. O Guedes respondeu o seguinte, não tem como ir, presidente, a bolsa está caindo 15% hoje, não tem como sair daqui. está um verdadeiro clima de guerra. Bolsonaro pegou o Paulo Somoci pelo braço e falou, vamos lá no Ministério da Economia. Foram para lá, na hora que chegou, aquele monte de assessor, todo mundo trabalhando, comida em cima das mesas, o pessoal não parou para comer. E o Bolsonaro falou, Guedes, escuta o que esse moço tem para falar. O Paulo repetiu a história e o Guedes, não tem jeito, presidente, nós não temos orçamento, não temos como, e o Bolsonaro falou assim, Guedes, resolve, tem que ser feita alguma coisa. Não tem jeito, presidente. E aí o Paulo Somoci falou o seguinte, se vocês não mandarem, não quiserem pagar agora, vocês vão pagar o seguro-desemprego de todo jeito e vai ter demissão em massa. Aí o Guedes assustou. É, tem lógica isso. e aí foi criada a 936, que é a suspensão e a redução do contrato de trabalho. Tanto Guedes quanto Bolsonaro falam publicamente isso para todo mundo, que a 936 nasceu dentro da Brasel e tem o DNA do Paulo Somoci. Aí, o Messi marcou um golaço. Um golaço que beneficiou, novamente, não só a bares e restaurantes, mas toda a economia brasileira, toda a sociedade brasileira. Aí veio também o Pronamp. Todo mundo endividado, ninguém conseguindo pagar já os aluguéis, conta de água, luz, todo mundo atrasando. E a Brasel, de novo, numa articulação com o senador Jorginho Mello, conseguiu a aprovação também do Pronamp. Mais uma vez, um trabalho da Brasel, que ajudou aí também a beneficiar toda a sociedade brasileira. Aí tem divulgação do PIX. Mas o que a Brasel tem a ver com a divulgação do PIX? No ano passado, quando o PIX estava sendo desenvolvido pelo Banco Central, o setor financeiro estava contra o PIX, muito contra, e estava falando mal dele, que não deveria ser adotado no Brasil. E o Banco Central pediu que a Brasel fizesse um comunicado explicando o que era. E coube ao nosso Paulo Somulti, de novo, fazer um artigo, e foi o primeiro artigo sobre o PIX, que saiu em todos os jornais, mostrando os benefícios e explicando para a população em geral o que era o PIX. Se vocês tiverem dúvida disso, tudo o que eu falei agora, se procurar na internet, está tudo lá, confirmando esses fatos. Eu não estou inventando nada, estou contando história, como eu falei lá atrás. O presidente do Banco Central, ele é tão agradecido com isso, que nosso congresso, esse ano, lá em Brasília, em agosto, ele prestigiou a nossa abertura do congresso e ainda fez uma palestra para a gente, virtual, para todo o país. De tão agradecido que eles ficaram, do posicionamento que nós tivemos e como que a gente conseguiu enfrentar de novo todo o setor financeiro. E, por último, a ação de reparação. nosso secretário de Estado, acho que não tem ninguém hoje da prefeitura aqui, a Brasília, em novembro do ano passado, definiu em Assembleia Nacional entrar como ação de reparação contra todos os governos de Estado do país e todos os municípios onde a Brasília tem um associado. Então, nós entramos como ação de reparação contra os 20 estados, 27 estados, incluído o Distrito Federal e mais de 270 municípios. Entramos na ação na justiça com essa ação de reparação. Nós não discutimos se era válido ou não, se deveria ser ou não fechado os bares e restaurantes. Acontece que nós somos fechados. Nós somos um dos setores mais atingidos e penalizados em toda a economia. então, cabe agora uma reparação das prefeituras e dos governos do Estado que nos obrigaram a fechar. A princípio, nós tivemos uma rejeição muito grande por parte dos prefeitos. Eu participei de algumas reuniões de presidente seccional e regional com os prefeitos explicando o motivo dessa ação e mostrando para eles que essa é uma excelente ferramenta de negociação. Porque várias prefeituras estão lá com o Ministério Público em cima não deixando fazer absolutamente nada. E a própria prefeitura ou o governo do Estado não pode simplesmente dar um benefício para o nosso setor e não dar para o outro. Mas, com uma ação de reparação, uma ação judicial, dá uma ferramenta para justificar tanto o Ministério Público para toda a sociedade que ele tem que fazer alguma coisa. E isso já vem dando resultado. em Belo Horizonte nós conseguimos lá isenção total de taxas de mesa na calçada todo e placas. No Mato Grosso do Sul o governo do Estado isentou o IPVA de todos os carros que estão nos quinais de bares e restaurantes. Tudo isso por conta dessa ação de reparação. É uma ação que nós vamos ganhar ela daqui a um ano? Não. Provavelmente daqui a 15, 20 anos. mas ela é uma ferramenta hoje de negociação com prefeituras e governo do Estado para que nós que fomos tão prejudicados possamos ser reparados indenizados por todas as perdas que nós tivemos nesse um ano e meio de fechamento. Como o nosso presidente Nelson disse ele tinha capital de giro e não tinha dívida. Agora ele tem dívida e o capital de giro é bem menor. essa é uma realidade de várias pessoas. Agora teve gente pior que perdeu tudo e perdeu toda uma vida de trabalho. E essas pessoas têm que ser indenizadas mesmo. E a gente tem que dar um alento para quem sobreviveu, para quem sofreu tanto. Bom, essas foram uma dessas ações, lutas e conquistas nossas que eram de dentro da Brasel para fora, beneficiando todo o setor nosso de bares e restaurantes e toda a sociedade também. Mas a gente tem também projetos internos. Começamos ali que é o Conexão à Brasel. Conexão à Brasel é uma plataforma digital onde a gente consegue levar informação para qualquer um do país do mundo onde haja internet. Existe lá dentro também desse Conexão à Brasel chamado Rede Abrasel que é tipo uma mídia social voltada só para donos de bares e restaurantes onde podemos conversar e tirar dúvidas de qualquer coisa do nosso setor. Então é uma plataforma muito completa e que tem ainda a AVA que é uma assistente virtual é uma inteligência artificial. AVA significa assistente virtual à Brasel. Para vocês terem ideia de comparação a Bia do Bradesco ela responde em torno de 7 a 10 mil perguntas porque é muito voltada para o setor financeiro. A AVA responde entre 27 e 30 mil perguntas. A gente responde tanto perguntas sobre receita de comida como equipamento como delivery ou como também como fazer com uma funcionária grávida. Então a gente responde muita coisa. Como o nosso universo é muito amplo a gente então tem muita pergunta para responder. Então ela é bem completa também e só vem aumentando o número de perguntas que ela vem respondendo. Open delivery foi lançado há duas semanas atrás lá em São Paulo. Eu falei lá no começo a gente estava preocupado mostrando aquelas ações lá principalmente na pandemia com hoje só que a gente estava preocupado com o amanhã e um desse amanhã era o open delivery. Para quem tem o delivery e usa algum aplicativo normalmente como que funciona? Você quer colocar o iFood no seu restaurante você entra em contato com o iFood negocia a taxa envia todo o cadastro depois você cria o cardápio para colocar na plataforma e aí você tem lá no seu restaurante na frente de caixa a página do iFood toda vez que vende você abre a página retira o produto bom é isso simples tanto que faz muito sucesso ótimo mas aí você quer colocar o segundo vou colocar o Uber Eats você tem que fazer tudo de novo entrar em contato negociar a taxa fazer o cadastro montar o cardápio e aí você vai ter mais uma tela lá no seu restaurante elas não se comunicam você vende o iFood abre a página do iFood vende o Uber Eats fecha uma abre a outra dá um pouquinho de trabalho mas se você colocar a terceira e ter que repetir isso tudo e no seu restaurante três páginas abertas cada hora fecha uma isso dá tanto trabalho que você não coloca o segundo e terceiro você deixa sempre o primeiro que é o que vende mais que é o iFood e como ele está sozinho o que que acontece as taxas ficam muito altas tá o que que a Brasil propôs para resolver isso um código único tá onde todo esse trabalho tem que ser feito uma única vez o cadastro serve para qualquer aplicativo o cardápio né você pega coloca lá também vai servir para todos eles quando falta um produto né no seu restaurante você não tem que abrir cada página e ir tirando ele do cardápio você tem simplesmente tira lá do seu frente de caixa e vai tirar de todos eles ou seja facilita toda a gestão e operação do do restaurante com esse delivery quem foi parceiro da Brasil nesse open delivery algumas pequenas empresas Amazon Google Mercado Livre Magalu essa turma que veio junto com a gente em torno de 16, 17 empresas desse porte que entraram além da associação brasileira de fabricantes de software porque eles tem que fazer essa esse código único tá então conseguimos fazer isso foi lançado agora em há duas semanas atrás em São Paulo e o objetivo é que facilite a entrada de concorrentes e abrindo essa concorrência diminua as taxas dos aplicativos grande vitória grande negócio a gente não ficou parado só na pandemia enquanto estava aquele caos nós não paramos com isso nós continuamos e trouxemos uma solução que promete revolucionar todo o ecossistema de delivery no Brasil só que mais do que isso promete revolucionar também o delivery mundial por isso que essas empresas como o Amazon como o Google também estão entraram nisso e estão prestando atenção porque todos eles vão colocar o serviço de delivery porque enquanto uma pessoa entra numa galú para comprar móvel roupa alguma coisa uma vez por mês nos aplicativos de delivery ele entra pelo menos quatro vezes ao mês então aumenta o tráfego de pessoas de usuários então promete uma queda de taxa e o aumento da concorrência dos aplicativos fica aqui um apelo para vocês conversem com as empresas que tem o software hoje de gestão da loja do frente de loja e retaguarda para que eles adotem urgentemente o Open Delivery para fazer todo esse código único para facilitar a entrada de todos os concorrentes que possam vir a chegar para concorrer com o iFood economia circular é muito bom vir aqui para Curitiba cheguei ontem já comecei muito bem aqui primeiro por conta da chuva eu sou de Belo Horizonte eu não vejo chuva lá tem mais de três meses então com essa chuvinha ótimo e ainda por cima estava acompanhando o jogo do Atlético ele perdeu empatou e saiu fora eu como cruzeirense não tenho nada para comemorar com o cruzeiro achei ótimo eu falei Curitiba está me dando sorte então a economia circular falando de chuva nós vamos ter que fazer alguma coisa nosso setor por exemplo que descarta muito vidro o Ministério Público do Mato Grosso acionou a Brasel para dar destino aos resíduos sólidos principalmente garrafas de vidro mas e as grandes empresas que realmente fazem que usam a garrafa de vidro como Ambev e Coca-Cola e eles é que tem que serem responsáveis e a gente está trabalhando junto com todos esses para encontrar uma solução dar solução para o meio ambiente para o uso adequado da água energia renovável tudo que envolve a sustentabilidade bom pessoal eu falei do nosso setor da Brasel o que ela fez para fora o que ela fez para dentro para a gente associado tudo isso nos levou ao Brasil Novo de novo a gente não ficou parado a gente está olhando o futuro e é o Brasil Novo que é o motivo a conclusão de toda essa conversa inicial de tudo que eu falei a gente fala que onde há o balcão de um bar há cidadania a Brasel é sinônimo de diversidade o seu espaço é o da democracia sem fundamentalismos e polarizações é defensora do estado necessário nem mínimo nem máximo sua plataforma inclusiva nossos valores representatividade conhecimento relacionamento qualificação e sustentabilidade isso é a base do nosso Brasil Novo eu venho visitando todo o Brasil como eu falei ninguém tem que me conhecer eu saio daqui depois eu deixo toda a conversa que eu tive para que os nossos presidentes aqui de seccional e regionais deem continuidade no que eu estou falando que vai ser o Brasil Novo que é o que a gente quer a principal bandeira um país mais simples de empreender e melhor de se viver a gente vai atuar em várias áreas como saúde educação esporte cultura meio ambiente agronegócio a gente quer que aquelas vitórias que a gente conseguiu sejam também alcançadas por outros setores só que a gente não conhece esses outros setores a gente não tem ideia do que é que acontece na saúde da educação nós não sabemos nada que tem no esporte na cultura e a gente tem que aprender e eu venho então andando pelo Brasil todo conversando com pessoas desses outros setores e venho aprendendo muito muito mesmo e para vocês entenderem como a gente não conhece até mesmo do nosso setor alguém aqui já ouviu falar de deságio de volta e refeição? só duas pessoas que ouviram falar disso? bom gente vou explicar o que chama deságio de volta e refeição se você tem uma empresa de 10 funcionários e quer dar um vale e refeição para o seu funcionário você entra em contato lá com a Ticket Sodexo Alelo e fala o seguinte olha eu quero dar 100 reais para cada funcionário quanto que eu tenho que pagar para vocês? e eles dão fazem a proposta vocês vão me pagar 102 100 a gente passa para o funcionário e 2 reais é a nossa taxa de administração é justo você aceita e assina o contrato só que aí uma empresa com 30 mil funcionários faz a mesma proposta nós queremos dar 100 reais para cada funcionário quanto que nós vamos pagar para você aí Ticket Alelo Sodexo e a resposta em torno de 95 reais não não estou falando errado não tá a Ticket restaurante paga sempre o seu funcionário e você só paga 95 reais para a Ticket eles tomam 5 reais de prejuízo 5% de prejuízo para cada Ticket que dá para cada funcionário da empresa quem vocês acham que paga essa conta nós pagamos bares restaurantes padarias lanchonetes supermercados com essa taxa absurda de 7% 8% que eles cobram da gente isso é surpresa para vocês a gente esse público hoje acho que todo mundo sabe mas ninguém sabe nada porque ninguém responde hein vocês sabiam disso pois é as grandes empresas tá as de Ticket usando o recurso do PAT tá conseguem que a gente nós os pequenos subsidiemos aí os grandes com isso nós temos que repassar esse custo para o nosso preço final e para toda a sociedade toda a sociedade paga tá um preço maior por conta de um absurdo desse nós conseguimos na justiça que acabasse com essa taxa negativa mas eles conseguiram lá o lobby dessas empresas tá conseguiram que caísse essa normatização e ela voltou para vocês terem ideia vale vale refeição numa concorrência com a caixa econômica ela deu 13% de deságio 13 tá e somos nós que estamos pagando tudo isso então vocês imaginam o seguinte se a gente não sabe nem coisa do nosso setor imagina de outros setores não só a taxa é uma das formas de eles ganharem e outra coisa nem todos gastam valor total tá então eles ganham de várias formas nisso e a gente quer com isso o seguinte falar que esse Brasil nosso de cima para baixo dos engravatados não deu certo nós temos que começar um movimento de baixo para cima nós temos que fazer que esse movimento que essas informações que a gente tem aqui chegue aquele dono de botequim naquele lugarejo que não tem farmácia não tem igreja não tem escola tá que ele seja beneficiado porque se a vida dele melhorar o entorno dele melhora e aí começa melhorar tudo numa cidade o bairro a cidade o estado o país e essa é a pretensão nossa da Brasil mudar o país nós somos muito pretenciosos a partir dos botequins mudar o país e mudar para melhor e a agenda para um país mais simples de empreender e melhor para se viver é a seguinte pode passar simplificação do empreender aumento de produtividade eliminação da produção de leis que sufocam o Brasil produtivo redução e simplificação da carga de tributos a gente precisa da empresa hoje o pessoal de onde da que apresentou aqui antes né nós precisamos de empresas hoje a turma está lá atrás de um trabalho desse tributário para conseguir reaver impostos que a gente paga em duplicidade que paga equivocado porque as leis são tão difíceis de entender que a gente paga mal a gente paga muito é difícil da gente conseguir alvará como eu falei 65% dos bares restaurantes não tem alvará e eles são irregulares aí cabe também uma diferenciação de conceitos muita gente fala ah mas eles são ilegais não ilegal é vender droga droga você nunca vai conseguir legalizar vender comida e bebida é legal e se você estiver irregular você consegue regularizar então quando mais da metade do setor nosso não consegue malvará é porque tem alguma coisa errada pode ir para o próximo democracia nós temos que aproximar da classe política em demandas equalizar as agendas das diversas instâncias federal estadual municipal para tornar as políticas públicas mais eficientes quando a gente fala isso é o seguinte às vezes uma lei municipal ela é contraditória com uma lei estadual ou às vezes federal para vocês terem ideia o que aconteceu lá em Fortaleza a prefeitura ela criou um polo gastronômico iam criar um polo gastronômico por conta do turismo e tal fizeram propaganda e tudo só que depois eles perceberam no local que seria o polo gastronômico pela lei do código de posturas não podia abrir bar e restaurante isso tudo na parte municipal coisa absurda como que eles criam o polo gastronômico onde não pode abrir bar e restaurante são essas leis absurdas que vem acontecendo no país todo e vem dificultando o empreender aí cabe também um parêntese todas as leis que acontecem no país elas se baseiam que nós somos desonestos e que a gente tem que provar que é honesto então criam dificuldades para formalização eu tive numa fábrica de gin lá em Campinas agora eles montaram uma fábrica seguindo todas as regras do mapa do Ministério da Agricultura e deram entrada para conseguir o mapa eles demoraram dois anos para conseguir dois com tudo pronto e sempre chegava um fiscal para fazer a verificação e achava alguma coisa que subjetivamente ele achava que não estava correto e tinha que mudar quando você cria tanta dificuldade o que acontece com a pessoa com tanta dificuldade ele vai ficar na marginalidade e aí começa a vender a bebida sem pagar imposto sem registrar funcionário e começa uma concorrência desleal então é isso que a gente tem que fazer acabar com a dificuldade do empreender simplificar e de novo lá em Fortaleza tem um negócio interessante também que eles fizeram na parte de Alvará tinha restaurante lá com 30 anos de funcionamento que não tinha Alvará de funcionamento tem alguém parecido com isso que tem 10 anos e não tem Alvará gente todo mundo aqui é irregular eu estou com medo de falar opa eu estou na situação e vou ser fiscalizado mas aqui não é uma realidade só de lado de Fortaleza não é de todo o Brasil e o que que uma secretária ela saiu numa secretária de urbanismo e meio ambiente ela junto com a Câmara de Vereadores o que que eles fizeram todos os estabelecimentos independente do setor que tivesse há mais de 6 meses funcionando e não tinha sido fiscalizado e não tinha Alvará teriam Alvará imediatamente virou lei isso lá todos porque a ineficiência foi do governo foi do poder público e não do empresário principalmente aqueles que tentaram de tudo a gente sabe muito bem como é fazer um AVCB uma dificuldade tem coisa hoje que as prefeituras pedem que não tem como fazer são inexequíveis e aí você dá o jeitinho e acaba fazendo errado nós temos que acabar com isso e rápido como eu falei as nossas leis baseiam no fato que a gente é desonesto existe autodeclaração se a gente fala que tudo que está descrito na lei a gente está fazendo a gente já tinha que receber o documento que a gente precisa automático agora se você fala mentira ali se você está sendo desonesto teria que ser punido exemplarmente e é isso que teria que ser em toda a economia em tudo só para vocês terem ideia o país gasta 3% do PIB com despesas cartoriais 3% do PIB vocês acreditam que um carimbo e um adesivo torna a sua assinatura melhor? mais verdadeira? claro que não porque aquele cara que é desonesto consegue falsificação disso eu tive uma conversa com uma pessoa bem interessante também esses dias dentro desse projeto Brasil Novo que foi a Cris Beltrão a Cris Beltrão ela é filha do Hélio Beltrão para quem é mais antigo vai lembrar dele o Hélio Beltrão era ministro da desburocratização no governo Figueiredo há 40 anos atrás e a gente conversando sobre isso o trabalho do pai dela ela falou assim ó Paulo eu vou te dar um livro de presente esse livro do meu pai só que como eu tenho certeza tinha certeza que ia demorar eu comprei o livro rápido e dei uma lida parece que ele foi escrito ontem 40 anos atrás ele colocou coisas que vem acontecendo hoje ainda então a gente tem que aproximar do poder público dos nossos governantes e mudar isso essa realidade simplificar o nosso empreender facilitar esse empreender aí vem agora diversidade e inclusão combate o racismo respeita a diversidade apoio as minorias trabalho pela inclusão social é um tema interessante eu falei que no começo que a gente é o local mais democrático do mundo nossas mesas tem todo mundo o branco o preto o da esquerda o da direita eu quero que vocês prestem atenção pode olhar para trás todo mundo olhar para cada um quantos pretos nós temos aqui gente pode olhar para trás para vocês identificarem quantos pretos nós temos aqui vocês não acham estranho que o presidente do conselho de administração nacional da brasil é um brasileiro de olho puxado num país que 65% da população é preta ou parda isso se chama racismo estrutural para um cara sair dessa condição é porque ele é muito bom mas é muito mesmo para ele estar na mesma condição de qualquer um de nós provavelmente ele é 10 vezes melhor do que a gente a brasil vem encampando essa luta nós lá no rio de janeiro em julho distribuímos um livrinho para todos nossos presidentes que é o pequeno manual anti-racismo para que os nossos presidentes comecem a entender do que a gente está falando porque isso a gente não está falando só de racismo nós estamos falando de minorias uma outra pessoa que eu conversei também é vereadora em belo horizonte chamada Duda Salaber é uma mulher trans ela foi a vereadora mais eleita a mais votada nas últimas eleições para vereador em belo horizonte vocês tem ideia qual que é o problema mais urgente que o público trans os travestis tem não é o mais importante é o oi exatamente banheiro e sabe onde que eles tem esse problema nos nossos bares e restaurantes eles não sabem em qual lugar eles vão e normalmente tem problema aí as pessoas falam bom então é fácil faz um banheiro unissex parece simples né mas num país onde em determinados lugares o metrô tem que colocar um vagão só para mulheres por conta de assédio sexual a discussão não é tão simples eu poderia falar por exemplo que no Japão não existe banheiro masculino e feminino em diversos países da Europa também não tem a gente está falando no país tem uma cultura machista tá de assédio muito grande então não é fácil a solução e tem que ter uma discussão aí de toda a sociedade e a gente quer ser protagonista também nessa discussão como a gente já foi em vários outros assuntos então a gente vem fazendo isso tá conversando com diversas pessoas e aí trabalho pela inclusão social a Brasel aqui no Paraná já está fazendo esse trabalho da academia né eu encontrei com seis jovens de uma favela lá em Fortaleza que foi bem interessante favela como sempre muito violenta e as ruas e praças lá dentro da favela vazias tanto a noite tanto de dia quanto a noite a população lá tem meio por cento um por cento que realmente é marginal mas o restante da população é gente trabalhadora e eles tinham medo de frequentar as ruas e praças e esses meninos tá todos jovens de vinte e dois vinte e três anos eles começaram a fazer oficinas de arte de esporte nas praças e começaram com cinco garotos depois foi pra nove onze chegou a cinquenta e aí eles falaram vamos fazer um evento a noite chamar os pais desses meninos pra vir pra noite a gente fazer um evento aqui e eles vendem bebida espetinho pipoca tá e foram conversar com o pessoal do tráfico né que comanda a favela podemos fazer isso por coincidência e os caras do tráfico quem eram os caras que jogavam bola cresceram junto com eles eram os amigos de infância deles e o pessoal do tráfico não pode pode fazer fizeram esse evento à noite foi um sucesso tá apareceu a comunidade inteira e isso virou prática toda semana tem e as ruas começaram a ficar cheias de novo aí olha que coisa interessante até engraçada né o tráfico achou isso uma maravilha porque quando tinha violência aparecendo gente morta do nada briga não sei o que pequeno assalto todo dia a polícia tava lá com movimento nas ruas a polícia parou de ir aí deixou eles fazer o trabalho deles que é vender droga aí o tráfico achou bacana isso também né mas aí o poder público viu o que tava acontecendo aí colocou iluminação nas praças começou a colocar iluminação pública nas ruas também e fazer melhorias né começou a soltar uma rua aqui outra ali e o projeto deu tão certo que já está em outras seis favelas de fortaleza eles conseguiram replicar isso daí nessa reunião que eu tive com eles o presidente nosso da Brasel lá no Ceará quando nós saímos da reunião ele virou pra mim vou usar as palavras que ele me falou tá ele falou Paulo eu estou me sentindo um merda eu achava que eu fazia coisa demais só que nós temos conhecimento nós temos recurso nós temos um suporte de uma entidade nacional vi esses meninos da favela sem nada fazer um movimento desse que está impactando todas as favelas lá de fortaleza a gente a gente pode fazer muito mais agora eu comecei a entender o que que é Brasil novo o que que a gente quer e o que que a gente pode fazer tá próximo por favor educação isso aí é óbvio né obviedade não adianta nada a gente procurar leis melhores facilitar o empreender se não tiver educação então parabéns mais uma vez presidente Nelson aí pela pela academia porque isso é educação ontem eu conversei com dois jovens lá no ibérico eles muito agradecidos da oportunidade que eles estão tendo tá porque a educação é a base de tudo eu tenho certeza que a gente vai conseguir também chegar para essa turma e fazer alguma coisa para eles tá entender quais são as dores as lutas do pessoal da educação levantar essa bandeira tá deles da parte educacional que a gente não sabe o que os professores passam o que que as escolas passam o que que é de verbas que são desviadas então se a gente conseguir levar essa realidade para os nossos botiquins para as nossas vendinhas nos lugares mais distantes a gente começa a mudar também o país urbanismo urbanismo estou no melhor lugar do Brasil para falar de urbanismo né Curitiba aqui é um modelo para o Brasil é isso que a gente quer para todas as capitais do país nós queremos um centro vivo onde a moradia fique no máximo 15 minutos do trabalho da educação da saúde do lazer porque aí o governo para de gastar dinheiro com transporte público a segurança aumenta às vezes as pessoas reclamam de um bar que tem perto da casa dela porque tem movimento e faz barulho mas tem gente ali quando a gente passa em frente a um bar com movimento você passa ali caminhando no passeio tranquilo né agora vai duas ruas abaixo onde não tem ninguém no mesmo horário duas horas da manhã a gente não tem coragem andar a pé num lugar irmão então o movimento uma rua viva um centro vivo é o que a gente deseja também para que a gente possa abrir os nossos bares restaurantes cafeterias em todos os lugares levar movimento levar segurança levar cidadania levar emprego tudo isso para a população do nosso Brasil sustentabilidade a gente já falou um pouco disso a gente a Brasil está trabalhando já também com a energia renovável vamos trazer em breve uma parceria de energia fotovoltaica para todo o Brasil com redução da conta de luz todo mundo hoje já está pagando a tarifa vermelha e pior do que isso não é só pagar mais caro é pagar e não ter energia o Brasil corre um sério risco de faltar energia até o final do ano a gente vai ter a retomada como nós vimos já o pessoal do turismo o nosso secretário falando aqui que estão trabalhando para isso se tudo der certo e a gente espera que dê vai faltar energia e aí tem que fazer racionamento como nós já fizemos lá em 2001 é uma tragédia para a gente então nós vamos trabalhar muito com energia renovável trabalhar com valorizando os produtores locais com produtos orgânicos privilegiando o meio ambiente a sociedade porque o planeta do jeito que está com essa falta de chuva isso é por ação nossa mesmo isso só depende de nós é uma das poucas coisas que depende da população de todos nós para tentar melhorar o país infraestrutura melhoramos tudo a gente conseguiu um imposto melhor estamos ajudando o pessoal da educação da saúde mas aqui se os nossos funcionários continuarem morando num lugar que não tem água não tem água encanada e não tem esgoto não tem jeito desse cara ter uma vida boa e uma hora que alguém numa revolta dessa e parte para a criminalidade uma hora a gente se encontra com eles então a luta nossa também é dentro para que a gente consiga melhorar a infraestrutura aí vocês vão falar assim esse japonês é maluco essa Brasel mexendo com botequinhos os caras estão falando de infraestrutura urbanismo educação o que isso tudo tem a ver? tem a ver que a Brasel ela conseguiu tantas vitórias que beneficiou toda a sociedade brasileira não só no nosso setor e que a maioria das vitórias nossas pessoas nem tem ideia do que aconteceu por que a gente não pode fazer tudo isso? lutas maiores porque o que a gente fala dentro da Brasel que a Brasel ela é pretenciosa e mais que pretenciosa ela é ambiciosa e a gente tem que diferenciar a ambição de ganância os exemplos aí da irmã Dulce Madre Teresa de Calcutá Gandhi que eram pessoas muito ambiciosas queriam sempre mais os governadores da Bahia os prefeitos lá de Salvador contam que ninguém queria conversar com a irmã Dulce porque ela sempre queria mais ela queria mais um leito mais uma cama queria mais um hospital mais verba e ela morava na favela também não era ganância financeira ela não queria dinheiro ela queria fazer mais quem já assistiu aquele filme até o último homem da segunda guerra que o cara trazendo cada hora um o que ele pedia eu quero achar mais um eu quero ajudar mais um não tinha ganho financeiro nenhum ali e é isso que a Brasel vem tentando fazer tá mais um mais alguma coisa é trazer mais um pra nossa luta pra engajar cada um de vocês nesse Brasil Novo porque eu vou embora daqui e esse trabalho continua com vocês não é comigo tá e depende do engajamento de todos vocês e o que você pode fazer primeiro divulgar o Manifesto Brasil Novo seguir nas mídias sociais esse Manifesto Brasil Novo Paulo Nonaca que é o meu Instagram também e indicar pessoas e projetos pra serem potencializados aí começa uma coisa interessante quando a gente fala isso esse projeto é novo meu Instagram eu abri ele há pouquíssimo tempo ele era fechado pra colocar esse projeto a gente não conseguiu ir mais rápido por conta da pandemia porque vários lugares a gente não podia fazer esse encontro que tem aqui hoje tá em alguns lugares locais eu tive que fazer reunião virtual que é muito ruim e ouvir a pessoa que está fazendo o trabalho presencialmente é outra coisa tá e uma reflexão disso aqui que eu falo é o seguinte com quantas pessoas diferentes você conversou nos últimos 30 dias e quando eu falo conversar não é você encontrar com um fornecedor novo ele te oferecer um produto novo você falar de preço e o vendedor foi embora você não sabe nem o nome dele não sabe quem é qual a vida dele isso não é conversar conversar é conhecer o outro é aquele cara que você vai trocar o telefone e vai trocar informação com ele saber da vida porque isso reflete tá quando eu coloco lá indicar pessoas e projetos para ser potencializados pessoas que merecem ser divulgadas de qualquer área não precisa ser da gastronomia não tá conversei por exemplo com a secretária lá de direitos humanos de Goiânia foi uma mulher daqui do Paraná que teve 85% do corpo queimado pelo marido e ela a sentença do ex-marido dela serviu de base para as penas da lei Maria da Penha da Penha então a pessoa de ter uma vida assim fantástica de superação de luta quantas pessoas desse tipo a gente conhece são pessoas que a gente olha para ela e fala assim cara essa pessoa tinha que estar no Fantástico tinha que aparecer na Globo no Jornal Nacional e tem um monte de gente fazendo trabalho desse tipo aí e que ninguém sabe igual em Belo Horizonte um rapaz que criou a primeira oficina de cerâmica em uma favela mas isso gente não é só voltando para a favela não Goiânia também um dono de restaurante de beira de estrada ele tem uma fazenda toda sustentável sustentável e ecológica a fazenda dele é tão bem organizada ele produz tudo na fazenda e abastece os restaurantes dele mas é tão boa a fazenda que a fundação Bill Gates foi conhecer a fazenda dele ele tem quatro restaurantes na beira de estrada tudo é fabricado nessa fazenda então são essas pessoas que a gente quer ouvir aí quando eu faço essa reflexão quantas pessoas você começou nos 30 dias nos últimos 6 meses quem você consegue indicar e a grande maioria não consegue indicar uma única pessoa nós estamos presos nas nossas bolhas nos nossos grupos a gente não está absorvendo informação nova de nenhum lugar não estamos conhecendo ninguém diferente e a gente acha que tem a solução para tudo como eu falei eu estou visitando esse pessoal para entender para conversar para potencializar divulgar a luta deles e ver como que a gente consegue arranjar também uma solução para cada um vindo deles porque a pretensão de ter a solução para isso aí seria pretensão demais e a gente não tem essa pretensão de ser o solucionador de tudo mas a gente tem que levar esse conhecimento então se vocês tiverem pessoas para indicarem projetos podem me enviar que eu vou entrar em contato com todo prazer com esse pessoal e nós vamos divulgar essa turma seja nas nossas mídias sociais seja na nossa revista bar e restaurante levar para o nosso congresso para essas pessoas falarem um pouco sobre isso retomada das atividades nós ouvimos algumas notícias boas e ruins aqui hoje na retomada a gente acredita que a retomada vai ser grande mas o Oseias falou que os preços vão continuar altos notícia ruim que a energia vai continuar alta também mas por outro lado tem as ações do governo para fomentar o turismo então as perspectivas apesar de tudo são boas a Brasel sempre foi muito coerente coerente no discurso a gente não foi negacionista a gente queria abrir sim com todos os protocolos tá enquanto a gente estava lutando para abrir a gente ouvia infectologistas garantindo que nesse mês de setembro a gente estaria vivendo a terceira onda chegando a um milhão de mortos cadê esses infectologistas que erraram na previsão por que que eles não vieram aqui e aí fica também uma informação do posicionamento da Brasel com relação aos passaportes sendo adotados em algumas cidades aí do país nós somos totalmente contra o passaporte o passaporte foi criado principalmente nos Estados Unidos na Europa por que porque lá as pessoas não querem vacinar e é uma forma de induzir o cara a vacinar porque ele quer entrar no restaurante não pode mas o Brasil já ultrapassou o número de vacinados percentualmente do que Estados Unidos e Europa nós temos uma cultura de vacinação muito maior que qualquer país do mundo pelas pesquisas 96% da população quer ser vacinada então não faz sentido colocar um passaporte e atingindo de novo os nossos bares e restaurantes e receber as pessoas então fica também esse posicionamento com relação a retomar das atividades esse QR Code vocês podem copiar e vai ter tudo o que a Brasel vem fazendo saber o que a gente faz e qualquer dúvida também conversem com a Ava entra na nossa rede social a rede Brasel para ter mais informações do que a Brasel vem fazendo para a retomada e é isso pessoal vamos juntos é isso que a gente quer está ali o meu Instagram e meu número do telefone o pessoal fala que eu sou maluco eu sou o único cara que coloca o telefone celular num bate-papo desse eu sou daqueles malucos que o telefone fica ligado 24 horas então podem anotar meu telefone podem entrar em contato comigo a qualquer hora a qualquer dia e principalmente se for para indicar uma pessoa um projeto eu vou estar de braços abertos para conversar com vocês falar um pouco da Brasel desse nosso setor e é isso muito obrigado fico à disposição agora para qualquer pergunta obrigado Paulo ae 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 ae